E a história do DNA de hoje é bastante intrigante, é gostosa de contar, dá um pouquinho de raiva, mas no fim, deu tudo certo. É a história do seu Marcos, de 49 anos, da Adriana Araújo, de 30 anos. Tudo começou no início dos anos 90, na cidade de Marabá, no Pará. Seu Marcos morava com a Maria do Socorro, a dona Anitta, mãe da Adriana Araújo. E aí estava tudo certo, né, lá na cidade deles, aí foram passar um período no Maranhão, lá na casa dos pais da Adriana. De repente, né, do nada, assim, aquela turbilhão de hormônios, aquele turbulhão de hormônios na Anitta, virou para o marido e falou, ó, pega suas malas e vai embora. Não te quero mais, acabou. Ele era uma adolescente, 17 anos, bonitão, pegou a mala e sumiu. 30 anos aparecido. 30 anos só. E aí? Vai. Viveu a vida? Vivei a vida, agora arrumei a mulher também, tomando com a mulher casada, graças a Deus, minha mulher de ouro, maravilhosa. E o meu sonho era conhecer minha filha também. E ela tinha ficado grávida? Ficado grávida. Você não teve notícia do que o neném tinha nascido? Não, não, nenhuma notícia dela. Nada? Nadinha, nadinha, nadinha. Aí de lá o senhor passa um tempo no Pará, daí vem para Goiás? Fui, vem para Goiânia. E aqui você ficou? Aqui eu fiquei, vim para cá em 91. Está casada há 27 anos? 27 anos. Feliz da vida? Ixi, demais da conta, graças a Deus. Minha esposa é de ouro. Não teve filhos nesse segundo casamento? Ela não tem filhos, porque ela é infantil. E aí o que acontece? Seu Marcos sabia que tinha uma filha em algum lugar do mundo. Mas como achar a menina? Só que a menina está aqui. Essa mulher, né? 30 anos, tem filho. Quantos filhos? Três. Três filhos. Casada? Casada. O que acontece? Como é que foi crescer sem o pai? Foi um pouco difícil, né? Só com a minha mãe. Sou registrada com uma filha mãe solteira, minha mãe. Graças a Deus que eu não tive o amor de pai, mas tive o amor da minha mãe até hoje, né? E assim, eu gosto muito dela. Eu falei para ela que eu queria encontrar meu pai. E você moveu céus e terras para isso? Para isso. Como é que foi essa busca? Eu morava no Maranhão, né? Aí eu peguei e fui para lá. Ela mandou me buscar. Ela falou, ó, minha filha, eu vou tirar tudo do Maranhão porque você está sofrendo muito aí. Vou tirar tudo aí e vou trazer para cá. Daqui, nós vamos ver se nós encontramos teu pai daqui mesmo, em Brasília. A gente vai ver se acha teu pai. E olha só, essa busca continua. Alguém fala que está em tal lugar, o avô, o tio. Só que daí, o pai do seu Marcos, que poderia falar para ela, olha, meu filho está em tal lugar, ele fez uma sacanagem com você. O que ele falou para você? Ele pegou e falou para o meu avô que disse que não sabia o paradeiro do meu pai. Ah. E sempre o meu irmão da minha mãe sempre falou que ele, meu pai, estava vivo. Aí, na conversa, na conversa, o pessoal, minha mãe perguntava, vocês sabem a notícia do Marcos? Não, o Marcos morreu de acidente. Eita, nós. Você não pensou em desistir da busca por ele? Não. Nem que se encontrasse o túmulo, mas você queria... Mas eu queria saber a notícia dele. E vem cá, a sua mãe nunca arrependeu de ter mandado seu pai embora? Você vai embora e depois foi... Não, ela pegou e falou, falou, minha filha, quando eu estava grávida e tu, eu tomei abuso do seu pai e mandei ele embora. Né, mandei ele embora, ele pegou e foi. Só que eu pensava que ele ia... Que ele ia ver se entrasse em contato para saber se tu tinha... O meu avô pegou e falou para ele que ele, que eu não era filha dele. Que eu tinha nascido branca, loura, dos olhos verdes. Mas agora a gente vai resolver isso. O senhor me falou que coisa bonita, olha que bonita. Ela está passando um tempo na sua casa. Está morando, quer ir embora mais não. Vai ficar lá em casa. E aí? O resto da vida dela. Se ela não for minha filha legítima, eu quero registrar ela com uma filha. Eu e a minha esposa. Olha só, nós já estamos aqui no laboratório Biocroma para selar de vez essa união. Ele disse que independente do resultado, ele disse que pela aparência deles nem precisaria de DNA. Vamos tirar aí uma gotinha de sangue de cada um deles para resolver qualquer dúvida, qualquer especulação. E o resultado a gente vai descobrir agora aí nos estúdios do Balanço Geral.